Eu acho que vocês não estão prontos para a resenha de hoje. Legendas por TIAGO ANDERSON Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes de começarmos a desbravar Árvore e Folha, já peço que deixe o seu like, se inscreva no canal e do lado já clica no sininho para ficar de olho nas notificações. Eu disse que eu acho que vocês não estão prontos porque o livro é super denso e eu vou citar uma pinta de TTs que vão ser um material de apoio. Todos eles vão estar aqui embaixo e, na sequência, para que você possa extrair ao máximo deles. Mas é um conteúdo que vai realmente precisar de todo esse trabalho para que vocês possam compreender, ok? Bem, esse é um livro imprescindível, obrigatório, se você quer entender toda a profundidade e a totalidade do Legendário da Terra-média. Toda a beleza dos contos de fada é detalhada nesse livro, num ensaio genial do professor Tolkien. Vamos à história do livro. Um ano depois do Hobbit ser lançado, em 1938, o Tolkien fez uma palestra onde ele falou tudo o que ele pensava sobre contos de fada. Afinal, o Legendário, a Terra-média, é um conto de fada para adultos. Pois bem, nove anos depois, o Tolkien melhorou um pouco dessa redação, dessa palestra, colocou alguns adendos e ele foi publicado num livro chamado Ensaios Presents to Charles Williams, ou seja, ensaios apresentados a Charles Williams, que era um dos Inklings, daquele grupo de escritores ali de Oxford. Pois bem, em 1964 foi adicionado um conto, uma introdução e outros elementos e o livro saiu com o título Tree and Leaf . Em 1988 tivemos algumas outras modificações e adendos até que ele saiu com a versão que nós conhecemos hoje. A edição antiga que nós tínhamos no Brasil tem várias capas, tem até uma da Conrad que eu não tenho aqui, que é uma verdinha com uma árvore com um hot stamping, mas essa aqui é a versão mais conhecida da galera, que é essa capa marronzinha, e tem essa versão da capa marronzinha colorida aqui. Então essas são as versões mais conhecidas. Ele é fininho. Essa versão aqui é a versão que a gente tinha até então, só que ela só tem metade do Tree and Leaf. Ele não tem todo o conteúdo de 1988. Aqui nós temos dois dos quatro conteúdos que realmente compõem a obra. Essa aqui era uma tradução do Ronald Kermese e agora a tradução que nós temos é do Reinaldo José Lopes. Logo, é a primeira vez que nós temos no Brasil o livro completo. Vou falar um pouco para vocês da edição. O livro está sensacional. Ele é capa dura, ele é sem fitilho. Muita gente pergunta se tem fitilho. Ele é sem fitilho. Os do legendário têm fitilho. Ele tem um hot stamping prata aqui no árvore e folha. Alto relevo no J.R.R. Tolkien. As ilustrações da capa contra a capa são do Tolkien. Vou trazer aqui para vocês verem. A ilustração da capa e da contracapa são do Tolkien. Está lindíssimo. Sem nenhum texto aqui. A contracapa, que também no legendário não tinha. Capa dura. Hot stamping prata. Alto relevo aqui. Muito bonito. A lombada padronizada com o legendário. Ou seja, você coloca na sua estante e fica tudo bonitinho, tudo redondo. E a guarda também são ilustrações de Tolkien. Olha que legal. São flores ilustradas pelo Tolkien, num papel envelhecido, tanto a guarda da frente quanto a guarda de trás. Olha que bacana. Está lindão. O papel do meio é o papel pólen, como é sempre, aquele amarelado. Só que além dele ser amarelado, ele é um papel 90 gramas. Ou seja, ele é mais encorpado. Ele é um papel bem gordinho. Por que foi escolhido isso? Para que ele pudesse ganhar esse corpo, ficar gordinho assim, para que coubesse aqui, na lateral, o monograma e o nome. Então eles deram uma espichadinha nele aqui. Essa edição ficou tão bonita que chamou a atenção dos britânicos. É, se bobear, pode ser que os britânicos até culpiem essa edição aqui. O trabalho gráfico é todo do Alexandre Azevedo, aqui do TT. A diagramação está ótima, super agradável. E nós temos algumas questões aqui de tradução que foram modificadas e eu vou comentar do texto para vocês. Sobre a questão física da obra, não tenho nem o que falar. É uma edição de luxo, completa, recheada de extras, com tudo que finalmente nós esperávamos que viesse da gringa. E com a padronização, os melhores materiais, então não tenho nem o que falar, nota 10. Quanto à tradução, a antiga tradução era do mestre Ronald Kirmes, só que agora é do Reinaldo José Lopes. Por quê? Porque a tese de doutorado do Reinaldo José Lopes era sobre árvore e folha. E esse foi um dos critérios de escolha da editora. É uma ótima tradução, mas eu tenho duas ressalvas. E essas ressalvas têm a ver apenas com o gosto meu, com preferências, nada que esteja ligado a algum erro. Não. A tradução está boa, dentro do que se espera uma tradução, mas foram duas coisas que me chamaram a atenção. O primeiro ponto que me chamou a atenção é que, na tradução do Ronald Kirmes, ela é bem fluída, mas ainda assim é um texto denso, complexo, muita nomenclatura, o raciocínio do Tolkien, como ele vai defendendo os contos de fadas e dando alguns temas e definições e conceituações. Então isso é difícil de você pegar e engatar. Eu leio esse livro todo semestre. Então eu leio ele em média duas vezes por ano, há muito tempo. Então eu estava acostumado com ele e ele ainda assim era um pouco pesadinho. Agora eu achei que o texto está mais difícil de ler. Eu acho que está um pouco truncado. E também escolhas de algumas frases eu não gostei muito. Por exemplo, quando fala do tempo fora do tempo, eu não achei que a frase ficou boa como era a tradução do Ronald. E também quando fala da Bifrost, que tem uma parte ali que fala disso, da criatividade dos engenheiros, que tem a ver com a leitura de contos de fadas. Enfim, acabou que eu não achei tão fluído. Mas é uma questão de gosto. O conteúdo continua lá. Agora, o segundo ponto que mais me pegou é a tradução de um termo chamado Elvishcraft, que antigamente a gente conhecia como destreza élfica e agora ficou engenho élfico. Eu acho que o termo destreza élfica carregava muita poesia, porque ele mostrava tanto o labor, o trabalho daquilo, que seria um engenho, quanto a poesia que aquilo traz. Então eu não gostei muito da ideia do engenho. A ideia do trabalho continua ali dentro do engenho. Mas a destreza élfica muitas vezes é chamada de encantamento. E quando eu olho engenho élfico e olho encantamento, eles não me parecem tão assim. Aqui no TT eu já tenho usado destreza élfica em diversos TTs dentro da playlist de magia. Se você quiser, tem aqui os dois vídeos sobre magia, tem uma playlist sobre a magia e sobre a destreza élfica. Então, por enquanto, eu permaneço com o termo traduzido pelo Ronald de destreza élfica. Como dito, o livro tem quatro partes, quatro conteúdos. O primeiro deles é sobre histórias de fadas. Agora, histórias de fadas e não contos de fadas como era antes. Sobre isso, nós temos um TT, que é o TT 174, impecável, da Cristina Casagrande. E vocês podem conferir o conteúdo desse histórias de fadas. Aqui embaixo está na descrição. Lá tem tudo explicadinho. Ainda mais, a gente tem um outro conteúdo complementar que foi feito pelo professor Diego Clautau. No TT 404 ele faz uma análise sobre as histórias de fadas e os evangelhos. Então, ele fala de elcatástrofe e alguns outros significados elevados. Você assiste o da Cristina Casagrande e depois já emenda com o professor Dr. Diego Clautau. O segundo conteúdo do livro é Mitopéia. Mitopéia é a criação de mitos. Nós vemos aí o primeiro conteúdo inédito do livro. Nós não tínhamos isso no Antigo Árvore Folha. É um poema onde o Tolkien faz um diálogo entre duas pessoas. Um que defende a criação de mitos e outro que acha que isso não tem a menor relevância. E esse poema e esse diálogo é baseado num diálogo famoso entre o Tolkien e o Lewis. que acabou por culminar na conversão do Lewis ao cristianismo. É muito legal e nós temos dois TTs que falam muito sobre essa questão. O primeiro é uma participação minha na Flip de Paraty de 2018, que é a arte da mitopéia. E lá eu explico o que é um mito, por que se cria essas grandes histórias. E também nós temos a Cristina novamente fazendo a resenha do Dom da Amizade. Por quê? No Dom da Amizade, que é esse livro de capa vermelha aqui, se explica tudo sobre o Tolkien e o Lewis. E o capítulo 3 é mitopéia, ou seja, somente sobre a criação de mitos. Você pode conferir então essa minha apresentação na Flip e a Cristina e você vai ter todo o panorama sobre a mitopéia. O terceiro conteúdo do livro é um conteúdo que a gente já conhecia, só que com outro nome. Antes a gente chamava o conto de Folha de Migalha e agora ele é conhecido como Folha de Cisco. Por quê? Porque esse termo também estava presente na tese de doutorado do Reinaldo José Lopes. Ele é um conto basicamente autobiográfico do Tolkien como escritor, só que ele usa a figura do Cisco, de um pintor em busca da inatingível perfeição. Ele começa a pintar uma folha, daí árvore e folha, e ele começa a detalhar tanto essa folha que ela começa a virar uma árvore e ele acaba tendo que detalhar todas as folhas, detalhar... E aí quando ele vê os espaços entre as folhas, ele começa a ver que ele tem que detalhar a paisagem lá dentro também. E ele começa a colocar mais telas e mais telas, coloca uma escada para continuar pintando, e aquilo vira um monstro, que é basicamente o retrato do Tolkien trabalhando no seu legendário, na história da Terra-média, que ele nunca terminava. Então ele começa num tom bem suave e vai ganhando cores fortes com essa questão biográfica, até mesmo psicológica da narrativa. Tem um alto teor filosófico e religioso que estão implícitos. Então, se você já tem algum background de filosofia e teologia, você vai entender muito mais. Sobre isso, nós também temos dois TTs. Um do Sérgio explicando a história do Folha de Cisco, Folha de Migalha, que é o TT 373. E nós temos também um TT com outro grande convidado, que é o professor Guilherme Freire, que ele fala do simbolismo em Folha de Cisco, que é o TT 439, que saiu no VEDA em abril. Então você vai complementar essa análise autobiográfica com esses dois TTs. A quarta e última parte do livro é a segunda parte inédita. Nós já tivemos um poema que foi o mitopeia entre o defensor e o acusador dos mitos, e agora nós temos outro poema com outro diálogo entre duas pessoas. Esse poema chama-se O Regresso de Beort-Noth, filho de Beort-Helm. Muita gente tem dificuldade para falar isso, então é Beort, você corta o T, Noth, Beort-Noth, filho de Beort-Helm. Falou tudo junto, ok? É uma parte mais erudita, mais acadêmica, do Tolkien. E ele faz uma brilhante conexão com um evento que realmente data mais ou menos do ano 900. Foi uma batalha inglesa conhecida como a Batalha de Maldon. Então o Tolkien pega um ocorrido histórico de verdade e cria um diálogo fictício dentro de uma situação, meio como o Conde de Monte Cristo, que você não sabe onde começa e termina alguma coisa. O diálogo são entre duas pessoas que estão num cenário de guerra, um cenário dramático, e é uma reflexão sobre soberba e heroísmo. Inclusive tem até um estudo filológico ali dentro, que era a grande especialidade do Tolkien. Nós temos um TT dedicado ao Regresso de Beort-Noth, que é o TT 399, que vocês podem conferir aqui na descrição. Na conclusão dessa resenha, temos que a parte física do livro está impecável, está lindo, completão, com os melhores materiais e dentro da padronização do legendário. Quanto ao conteúdo, temos uma nova tradução, que eu acho um pouquinho mais pesada do que a anterior, mas os novos leitores que não tiveram contato com a antiga tradução, provavelmente vão ter uma opinião mais limpa do que a minha. Mas, com certeza, é uma boa tradução. O termo destreza élfica, modificado para engenho élfico, realmente é a questão que me pesou mais. E uma certa fluidez no encerramento das frases, no fechamento de grandes ideias, que eu acho que faltou um pouco de poesia. Dos quatro componentes da obra, dois são inéditos. O primeiro nós já tínhamos, que é sobre histórias de fada, que vocês vão conhecer tudo aqui. É uma defesa efusiva da importância dos contos de fadas para os adultos e o que ele representa na literatura. É uma alta literatura. Até então o Tolkien só tinha publicado O Hobbit, mas, na verdade, quando ele defende os contos de fadas, ele está defendendo futuramente o Silmarillion e o Senhor dos Anéis, que são as grandes obras e ainda não tinham saído do papel. A segunda parte do livro é o Mitopeia. O Mitopeia é um poema que replica um diálogo que o Tolkien e o Lewis tiveram e acabou culminando com a conversão do Lewis para o Cristianismo. Muito interessante. Tem várias citações ao Oeste, a Navegações. Então, se você conhece Aman e Valinor, na hora você vai bater e vai entender aquilo ali. É bem legal e está bilíngue, como todos os poemas são agora. A terceira parte do livro é uma parte que a gente já conhecia, que era o conto autobiográfico de Folha de Sisko, antigo Folha de Migalha. Muito bonito, tocante, comovente. Na verdade, é para chorar mesmo. Se você conseguir extrair toda a beleza dele, você realmente fica tocado por ele. Teve só essa modificação de nomes aí e alguma outra coisa no meio da tradução, mas o cerne dele permanece. A quarta parte, que é a segunda parte inédita, é o retorno de Beortnof, filho de Beorthelm, que é um outro poema, também bilíngue. Eu acredito que vocês vão gostar. Apesar dele parecer um pouco deslocado das outras três obras. As outras três obras têm uma conexão direta e o Beortnof meio que está ali só para completar. Mas é assim na gringa também. Espero que vocês gostem do livro. É um livro obrigatório. Tem uma série de conceitos que a gente carrega em todas as análises que a gente faz aqui no TT. Sobre magia, sobre a importância da obra, sobre o que é beleza, o que é comovente, e a importância disso para nós, para o mundo. A importância da subcriação, a importância da questão artística na vida do homem. Acredito que vocês vão gostar bastante. Deixe aqui os seus comentários, nem que seja um ponto, um emoji ou uma letra, porque isso conta muito para a gente ser bem ranqueado no YouTube. Se você quiser ajudar o TT, é muito simples. Basta você curtir, comentar e compartilhar, falar com os amigos. A segunda forma de ajudar é comprando seus livros pela Amazon.com.br, usando os links do TT. Estão todos aqui embaixo, todos os livros de Tolkien, de C.S. Lewis. Mas se você quiser qualquer outro livro, pede por inbox para a gente lá no Facebook ou até mesmo no Instagram, que a gente faz um link rapidão para você. Você vai ajudar o canal com zero custo adicional. É muito bom, né? E você também pode assinar a Amazon Prime Video, a televisão de streaming da Amazon, aqui no link do TT. A terceira forma de ajudar é assinar um padrinho, uma madrinha, colocando uma quantia aí na nossa conta do padrinho, de livre escolha. Pode ser uma vez só, pode ser por mês. Um real ajuda e ajuda demais. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië.